Dicas de Construção Oferecimento MPK Arquitetos e Associados Olá, eu sou o Arquiteto Linco E eu sou o Arquiteto Andrei Estamos novamente com o quadro Dicas de Construção Direto do programa Giro Cidade E eu quero deixar um convite pra você Que vai construir, reformar, vai regularizar sua obra Tá querendo financiar, não sabe como vai proceder? Vem aqui, tira um tempinho, toma um cafezinho com a gente Nós estamos localizados na Avenida Jamari, número 4075, Setor 2 Lincoln, quais são as dicas dessa semana? Essa semana vamos dar continuidade à dica de construção da semana passada Que nós demos algumas dicas aí sobre como planejar melhor sua obra E vamos falar sobre mais um elemento construtivo Que é o rodapé Você sabe pra que serve o rodapé? O que é o rodapé? O rodapé, provavelmente você de casa aí já deve ter conhecido É aquela fitinha de cerâmica que a gente coloca ali no finalzinho da parede Ali em contato, no final do encontro da parede com o piso Você coloca aquela fita de cerâmica Pra que que serve esse rodapé? Ele serve pra proteger a parede, né? Da questão da umidade Pra facilitar a limpeza do dia a dia ali, né? Pra não sujar as paredes Esse rodapé, ele pode ser encontrado de diversos tipos de materiais E cada um dele tem algum benefício Tem alguma característica diferente aí Que pode agregar alguma coisa à sua obra É, eu vou falar sobre algum deles Nós temos o rodapé de MDF Ele tem uma fácil aplicação E ele é bem barato também Porém, ele não resiste a áreas muito molhadas Então você não pode utilizar ele no seu banheiro É, na sua cozinha, né? Então, mais ambientes que aí seco E ele tem uma variedade de designs diferentes Então, que você pode colocar Então você pode ousar e brincar um pouco no design do rodapé da sua parede Nós temos o rodapé de madeira Que ele tem maior resistência que o MDF Porém, ele vai precisar de alguma manutenção aí Periódica aí, de anos em anos Você vai fazer o tratamento nessa madeira Para ela ficar sempre com aquele acabamento desejado, né? Aquele acabamento bacana Aquele design que você realmente queria para a sua obra Nós temos o rodapé de pedra Pode ser feito de mármore ou de granito Ele é bem resistente Então ele, inclusive, protege contra impactos, né? Porém, se tratar de uma pedra Ele vai ter uma espessura um pouco maior Que no caso da cerâmica E esses outros que eu disse aqui Então tem que ser observada essa espessura, né? Então, de repente, você vai ter que fazer uma cavidade um pouco maior aí na sua parede Para que não fique um ressalto muito grande Nós temos o rodapé cimentício Que, como o nome já diz, ele é feito de cimento, né? Ele é muito bom para áreas externas, né? Porque ele é bem resistente Ele resiste também a questão das climáticas, né? Chuva, sol, ali, constante Essa mudança de temperatura aí durante o dia Ele vai resistir bastante Nós temos também um rodapé flutuante Que, como que é feito isso? Ele é feito com uma cantoneira Lá no finalzinho, no encontro ali da parede com o piso Ele é feito com uma cantoneira E a parede vai ficar com aquele aspecto Que a sua parede não está encostando no piso Isso dá um efeito bem bacana aí No design do seu ambiente E nós temos também um rodapé de PVC Que ele é um rodapé muito bom Ele não é aquele PVC que é utilizado em forro, não, tá? Ele é um PVC próprio para esse tipo Ele é um PVC... Ele é bem mais resistente E ele pode ser utilizado em qualquer área Tanto banheiro, quanto áreas quentes Enfim E ele tem uma grande característica Que é o grande chamativo, eu diria Desse tipo de rodapé Que é o quê? Ele vem com uma cavidade na parte posterior dele Que a gente pode passar fio Pode passar alguma coisa desse tipo Então ele acaba sendo um rodapé bastante útil Além de trazer um acabamento bem bacana E Andrei, qual que seriam as próximas dicas? Lincoln As próximas dicas Já continuando aí na questão de planejamento da obra Nós estamos agora na etapa da contratação da mão de obra A dica que eu vou dar referente à mão de obra É contratar, né? A coisa aparentemente óbvia Contratar uma mão de obra qualificada Porém, quando a gente vai lá Tentar otimizar os custos A gente faz o quê? Tenta procurar um técnico, um profissional Um pedreiro para fazer todas as etapas da construção E não é interessante Porque assim, óbvio Tem pedreiros que são realmente muito competentes Eles vão dar conta do recado Porém, é interessante a gente colocar A parte de construção com pedreiro A parte de eletricidade com eletricista A parte de pintura com pintor E por aí, né? A gente vai trabalhando dessa maneira Porque aquilo que aparentemente você economizou E contratando apenas um pedreiro Às vezes você vai ter um prejuízo lá na frente Questão de um acabamento mal feito Entre outros motivos aí que a gente poderia elencar Fazer uma lista muito grande Então, contrate ou tenha conhecimento Previamente, novamente Da mão de obra do seu profissional Peça para ele fazer uma visita E outras obras que ele já tenha construído É muito interessante isso também, né? Às vezes a pessoa fica Ah, mas e aí? Como será que a mão de obra dele? Ele está com preço às vezes médio Ou até barato Mas como que eu vou certificar Que a mão de obra dele é de excelência? Faça essa pesquisa Não custe nada Vai lá Ele, com certeza Se ele for um ótimo profissional Um bom profissional Ele vai te dar essa abertura Você vai poder, inclusive Conversar com outros proprietários E, né? Tirar essa dúvida Porque na hora que você entrar para construir Você pode até descartar ele E colocar outro Mas não vai ser a mesma coisa E você vai começar a ter dor de cabeça O outro item É a compra de materiais necessários Vá, faça uma cotação prévia Nos materiais de construção Para quem pretende comprar à vista Vai ter uma diferença muito grande De barganha de preço aqui Você vai procurar em vários materiais O insumo da obra E você vai se deparar com várias situações Então é importante Que o proprietário Se ele quer otimizar os custos Ele faça essa cotação de valores Para, ó Ganhar no bolso Outra coisa É... A documentação e cronograma Mas isso aqui, Link Vou deixar para o próximo Próximo dica de construção Porque é muito interessante Falar da documentação Provavelmente vai ser uma edição Só falando de documento Da burocracia E o cronograma da obra O cronograma Qual que é o interessante É você Se organizar Se você tiver Já um valor Destinado à obra Tente Tente sentar com o seu pedreiro Com o seu arquiteto E defina É um cronograma De execução Um cronograma De planejamento Você tem um período de chuva Período de chuva Inviabiliza a execução da obra Você começa a gastar mais Tem mais dor de cabeça Então, assim Vamos fazer o cronograma Novamente Procure seu arquiteto Ele vai te orientar E te instruir Para você ter O melhor projeto O melhor planejamento E, Link, por fim É só Pegando um gancho aqui Você falou a respeito Da compra de materiais E tal Fazer essa pesquisa Aí está aí Um serviço Que a gente oferece Que cairia muito bem Que é a planinha orçamentária Que é aquela lista De materiais Do que você vai gastar Na obra Então, o que você Imposta desse documento Você pode sair distribuindo Aí no material de construção E só Depois fazer o comparativo Do que seria o melhor Se você não Não entende muito bem Como seria esse serviço Já tem dicas de construção Todinho Falando só sobre isso Corre lá na nossa página Do Facebook Lá que você vai encontrar Tá bom? E essas são as dicas de hoje É, espero Continue mandando sugestões Espero que elas tenham ajudado Vocês aí E é isso Não se esqueçam Sua obra Sua construção É ser o maior bem material Então valorize ele Até a próxima Dicas de construção Oferecimento MPK Arquitetos E associados